Tem Antônio Pereira da Silva, ele é de Goiás, da FIFA, juiz experiente, com Filomeno Dourado e Flávio Canitz, como os seus assistentes. Com Antônio Pereira da Silva, que vem apitando a maioria das partidas decisivas nesse final de Copa do Brasil. José Roberto Wright. Amigo da Globo, muito boa noite. Sem dúvida nenhuma é um bom árbitro. O árbitro catou muito bem na partida entre o Atlético Mineiro e São Paulo no domingo passado, por isso foi repetido na sua escala. É um árbitro experiente, um árbitro da FIFA, e eu espero que faça um bom trabalho. Tanto Cruzeiro quanto São Paulo são equipes disciplinadas, eu acredito que nesse aspecto ele vai ter o seu trabalho facilitado. E os dois times já tomando posição para o início do jogo, tempo para a gente dar uma passeada ainda pelo gramado do Morumbi. O César Augusto acompanhando tudo do São Paulo, como é que está o clima aí no Banco do São Paulo, instantes antes do início do jogo, César. Daqui a pouquinho, César. E do lado do Cruzeiro, Guilherme Mendes. Aqui do lado do Cruzeiro, uma cena rara, o atacante Miller hoje no Banco do Cruzeiro, Miller. Mas é uma decisão, é um jogo importante, tem favorito? Não, eu creio que não. A gente sabe da dificuldade que vamos encontrar aqui, mas o time está consciente daquilo que vai fazer. Eu tenho certeza que fizemos um grande resultado aqui, não perdendo, mas no Mineirão o time faz a diferença. Não é comum você ficar no banco de reservas, como é que você está se sentindo? É claro que nenhum jogador gosta de ficar no banco e se tratando de decisão, isso é normal, tem que acontecer com grandes jogadores. Mas a opção do treinador, ele gosta de jogar com três volantes, quer dizer, tem que respeitar a opinião dele. E o time do São Paulo dando mais uma amostra do ótimo ambiente que vive a equipe paulista. Faz esta corrente aí no início do jogo, está toda ela concentrada, a equipe São Paulina, o goleiro Rogério, Raí, o grande líder. Veja como o Rogério fala bastante, esse é o clima de decisão. E a Globo vai acompanhar para você cada detalhe, cada movimento. São Paulo e Cruzeiro, do outro lado o André, o gaúcho André, reencontrando os bons tempos de Internacional, agora no gol do Cruzeiro. Vai ser um grande jogo, pode ter certeza que emoções não vão faltar nos 180 minutos que Cruzeiro e São Paulo terão para decidir a Copa do Brasil do ano 2000. Antônio Pereira, olha o Raí com o Marcelinho, o cumprimento do Marcelinho para o Raí. Esse ambiente, esse clima de odião dá para a gente toda a perspectiva de um jogo dos mais brigados, de um jogo disputado. Olha o Sorin, está com o supercílio direito machucado, ele sofreu um corte no jogo contra o Santos no último jogo da semifinal. Mas vem para o campo o argentino Sorin, que é um símbolo de raça, futebol argentino sempre brigando muito pela bola. França, em ótima fase, é artilheiro do São Paulo no ano. Pois não, César? Conversar rapidamente com o Lever Kup, os jogadores de São Paulo conversaram ali no meio do campo antes do jogo. Como é que está o clima nessa equipe de São Paulo? Tá bom, um clima de decisão, um clima de mobilização e esperamos completar com um grande jogo. Agora um minuto de silêncio. Sendo respeitado um minuto de silêncio antes do início do jogo, São Paulo e Cruzeiro aqui no estádio do Morumbi. A homenagem é para Ratuna Kerlakian. Uma missa de sétimo dia de Ratuna Kerlakian, integrante do quadro associativo do São Paulo. Vai começar o jogo no estádio do Morumbi, São Paulo e Cruzeiro. O Antônio Pereira da Silva é o juiz. Ele é que tem que comandar todas as ações, controlar os dois times, evitar a violência. E a gente vai para a bola em jogo. Começa a decisão. São Paulo e Cruzeiro. Cruzeiro e São Paulo. 180 minutos para a gente conhecer o campeão da Copa do Brasil do ano 2000. E vai São Paulo com o Maldomado abrindo pra Belete. Que costuma iniciar as suas partidas, mandando ver lá pra frente. Disparando pro ataque. Tentou trabalhar com o Fábio Júnior, atenta a defesa do Cruzeiro. Impediu a arrancada lá pela direita. E a primeira falta marcada com 24 segundos, a falta do Sandro Hiroshi. Kleber dominando o capitão do time do Cruzeiro. Fazendo a abertura aqui na direita pro Rodrigo. O passe do Rodrigo. O passe do Rodrigo.